Música Meu nome é Valéria, tenho 41 anos. Quando nasci, depois de 6 meses, eu tive a paralisia infantil, uma doença que quase me levou à morte. Eu fiquei vários meses internada no hospital, com o corpo todo deformado. E naquele momento, meus pais viram o quanto seria difícil ter uma criança deficiente na família. E eu ficava muito triste, tanto que eu, desde pequena, eu pedia para Deus a morte. Eu pensava, por que minha mãe não me jogou, meus pais não me jogaram na lata do lixo quando eu nasci? Eu me sentia culpada pelo sofrimento da minha família. Nós não tínhamos carro, morávamos num morro, uma casa bem humilde, então, meus pais até se privavam de sair de casa, por conta de não poder me carregar. O complexo na vida sentimental, por não ser feliz no amor, me aproximar das pessoas e me afastar, porque eu sabia que ninguém ia querer algo sério, como uma mulher deficiente, uma jovem deficiente e aquilo me deixava muito triste. Eu era sozinha, eu era amargurada, eu me tranquei no meu mundo, me achando a pior das criaturas, eu me sentia um lixo. Eu ia procurar um emprego, as pessoas, cheguei a ouvir, o que eu vou oferecer para você? O que você vai oferecer para a minha empresa? Você é uma pessoa incapaz. E aquilo me deixava muito triste. Já pensei em suicídio, eu entrava no quarto, pegava a faca, começava a chorar, falava, Deus, ou o senhor tira a minha vida, ou eu vou me matar, porque essa vida não é para mim, eu nunca vou ser feliz, então por que eu estou nesse mundo? Então era uma pessoa muito frustrada. E assim que eu cheguei na Universal, eu vi ali uma oportunidade de ter uma vida transformada. Por mais que eu tivesse um corpo frágil, fraco, debilitado, uma deficiência, mas eu via que dali poderia sair minha força, a mudança da minha vida. E eu não olhei para a minha aparência física, eu não olhei para a dificuldade, porque eu sabia que além daquilo havia um Deus maior, que não olharia também para os meus limites, mas me faria uma pessoa grande, forte, e foi o que Ele fez na minha vida. A minha limitação, Deus mostrou que estava na mente. E a partir daquele dia eu saí, nunca mais ninguém vai poder falar que eu não posso, porque eu vou poder ser o que eu quiser nessa vida, e eu vou ser. Aí um domingo de manhã, estava na porta da igreja, sou obreira, aí chegou um rapaz na porta da igreja, bêbado, barbudo, sofrendo, que é esse aqui. Você não viu a deficiência dela? Não. Para mim era uma mulher normal. Era um voto que eu fiz no altar, antes de conhecê-lo, eu quero um homem que me aceite como eu sou, e ele me carrega no colo. Ele falou, olha, se você não pode subir aquele monte, eu te levo no colo, se você não pode entrar no mar, eu entro com você. Vamos subir a cavalo junto, se você caiu, caio junto. É um homem maravilhoso, é tudo o que eu sonhei até mais. Aí, em dezembro, veio a Fogueira Santa. Aí eu cheguei em casa e falei para ela, agora é tudo ou nada. Falei assim, a gente vai colocar a nossa caminhoneta no altar. Mesmo sabendo que as condições dela, porque ela não pode andar de a pé. Mas ela falou, vamos para o altar. Colocamos a caminhoneta no altar, ficamos dois meses ela andando de a pé. O lugar que a gente gastava cinco minutos, por exemplo, da nossa casa, para nós ir para a igreja, nós gastávamos ali cinco, dez minutos. De a pé, uma hora. Você é de casa bem cedo para ir para a igreja, ela caminhando, talvez no meio do caminho caía, porque de vez em quando ela tropeça, ela cai. Mas Deus com a gente ali, a gente foi dois meses nessa vida. No caminho a pé, que não era o caminho que nós íamos de carro. A gente entrou numa rua e Deus colocou, não, entra aí, no nosso coração. Ele entrou e viu um local grande assim, e falou, olha, aqui vai ser a escola de vocês. Nesse trajeto a pé, que se estivesse de carro, não teria aquele trajeto. E ali Deus mostrou um lugar que a gente iniciaria um projeto financeiro muito abençoado. Então, daquela escola, foi tendo uma procura tão grande, tão grande, que nós montamos ela no formato de um castelo. Então, nós conseguimos abrir uma segunda escola, conseguimos, estamos com o projeto agora já de abrir uma terceira, que vai atender mais de 400 crianças. E aquilo, assim, foi algo inexplicável. Deus nos pediu algo mais forte ainda, que é a única casa que nós tínhamos. Nós colocamos no altar, dali para cá, o altar tem nos honrado de uma maneira. Forma inexplicável. A gente tem hora que a gente pára, assim, a gente não consegue entender. Os bens que nós temos hoje chegam a quase um milhão e meio. Para quem chegou na igreja bêbado, barbudo e sem nada, o altar é a resposta. E hoje a nossa escola é uma considerada as escolas de ponta da região, com aulas de natação, coisa que nenhuma tem, balé, inglês, espanhol, ensinamentos bíblicos. Então, assim, há uma procura que a gente até, muitas vezes, até suspende por conta de falta de vaga. Tanto que a gente já está buscando outros locais para estar ampliando. E há algo inexplicável. Quanto outras escolas da cidade, todas estão falindo, a nossa está crescendo sem explicação nenhuma. Quer dizer, tem explicação. É o altar. É o altar. Deus abençoe você. Muita força para vocês. Amém? Graças a Deus. E o segredo da minha vida é o espírito do altar. É o segredo da minha vitória. É o espírito do altar. É aquele que me dá força, que tirou a minha fraqueza e me fez forte. A minha força é o altar. É o segredo da minha vida é o espérito do altar. É o segredo da minha vida é o espérito do altar.